Agora nós temos uma outra questão que a gente vai abordar, muito sensível da nossa história, ok? Vamos ali, alguém por gentileza, alguém por gentileza já abra em Romano 5.12, Célia pode ler para nós Célia por favor? Romano 5.12, porque a gente precisa de entender a razão por que morremos, eu gostaria de dar uma ideia, passar um conceito para vocês, vocês podem até pensar assim, pô mas isso aí é matéria para novo convertido, gente, não é, esse é um problema, às vezes nós somos muito arrogantes, na verdade a gente sempre tem que lembrar de onde viemos e para onde a gente vai, ok? Agora, olha o texto que a Célia vai ler, para a gente entender a nossa situação na história, alguém lê para nós? Pode ler A cabeça da humanidade pecou, todos os seus descendentes herdaram a condição decorrente da morte, por isso é dito que todos pecaram e separados estão da glória de Deus Lembra que eu compartilhei com vocês, no nosso último encontro, que Adão significa humanidade, então Adão era a foma, então veja bem, Deus não fez todo mundo do barro, Deus só fez duas pessoas do barro O que foi, Simone? O macho e a fêmea, todos nós viemos deles, porque eles eram a humanidade, nós somos pessoas individuais, então Deus só fez duas pessoas do barro Humanidade no sentido coletivo Humanidade no sentido coletivo, por quê? Porque o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus, Deus é uma coletividade, criou o homem a sua imagem e semelhança, criou outra coletividade Temos agora duas famílias do universo, a família Deus e a família homem A família homem se perdeu, um dos membros da família Deus veio resgatar os membros da família humana que se perderam Então quando a gente fala de Adão, a gente tem que falar de humanidade, eles eram humanidade e todos nós somos descendentes deles Inclusive até questão biológica é comprovado, ok? Então veja, irmãos Quando Adão peca, e quando Adão peca, não é o homem que pecou, os dois pecaram, porque os dois eram Adão Quando Adão peca, como eles eram o protótipo, a forma Aí o Agostinho vai chamar de pecado original Como é que a gente pecou em Adão? Porque todos nós herdamos dele Somos filhos de Adão Que o apóstolo Paulo vai chamá-lo de primeiro Adão A matriz A matriz, ele é o primeiro Adão Muito bem Agostinho só leu Romanos Não, só pessoas especiais leu Romanos Agostinho e Lutero É, não, mas assim, essa expressão de Agostinho, por exemplo, ela está na Bíblia Assim, essa ênfase que Agostinho falou, eu não vejo assim razão Porque na verdade Paulo já diz aqui, portanto, quando o homem entrou o pecado no mundo Não é verdade? Sim ou não? Sim Ele só deu uma nomenclatura Ele só deu uma nomenclatura teológica É porque eu falo isso e ninguém escreve fácil, viu? Eu sou louco Mas é uma nomenclatura teológica Vamos lá Ok Célia Leia Romanos O que que Vamos dar o Vê Vamos dar agora a voz para o apóstolo Paulo falar Portanto, como por o homem entrou o pecado no mundo E pelo pecado a morte Assim também a morte passou a todos os homens Por isso, todos os pecados Ok Olha que coisa interessante Isso é muito bonito, pastor Hã? Se a morte aparece A menina não aparece Você malhava Faz a cabeça Viu? Tazã 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 Veja bem Suzy Suzy Estenda a sua mão E fale Senhor Elas não sabem o que fazem Viu lá que coisa boa Viu? Viu deu você Viu Sérgio Vocês estão Às vezes Essa nossa classe É escolhendo o professor Raimundo Viu? É isso aí E o salário? Tem o quê? Eu tenho 15 dias de pensamento É, tem, tem Pensa bem Veja bem Pela ofensa de Adão Que desobedeceu a lei estabelecida no Éden Dela não comerás Entrou pecado no mundo E pelo pecado veio a consequência A morte Que é a separação de Deus A separação de Deus Alcançou todos os descendentes de Adão Por isso é dito que todos pecaram O pecado é uma condição que se impôs a natureza humana Por causa da penalidade determinada na lei Certamente morrerás A oração mais, mais correta foi do publicano, não é? O fariseu orava a Deus, obrigado Eu não sou e tal E cada vez que ele falava que ele não era O outro só ia se achatando, né? E tudo que ele não é, eu sou Tudo que o cara lá não era, eu sou Aí o que que sobrou pro cara, Deus? O que que sobrou pra ele? Deus, eu não valho nada mesmo Ele bateu no peito Disse o Senhor Jesus, na história Eu, me perdoa Porque eu sou o pecador Então, essa é a nossa história É a raiz que está contaminada, né? Muito bem Foi Adão que pecou E por causa da pena imposta A natureza humana que foi subvertida Nenhum de seus descendentes São capazes de reparar O infortúnio que ele trouxe à humanidade Nenhum descendente de Adão É capaz Presta atenção, gente, ó Nenhum descendente de Adão É capaz de fazer expiação por si mesmo Ou de terceiros Os descendentes de Adão Nascem no inferno Sempre o Adão aí é a humanidade É a humanidade Não é o homem não É a humanidade Então veja O primeiro Todos nós Que somos descendentes de Adão Já nascemos no inferno Ponto João Agora Três Olha lá A substituição para a expiação da humanidade Na pessoa do Filho de Deus Jesus Cristo Se deu quando o verbo de Deus foi introduzido no mundo Na qualidade de Opa, tem uma novidade aqui Na qualidade de último Adão Possibilitando a redenção Através da substituição Da desobediência Pela obediência Isso aqui para mim É chave Alguém lê para nós Alguém lê por favor O julgamento justo O julgamento justo Exigido Nas justiças de Deus Está na base De um só homem Um só homem Desobedeceu Um só homem Precisava Obedecer Isso aqui é importante Pessoal Poderia ser um dos descendentes De Adão Mil vezes Não Teria que ser um homem Em vál condição Adão Antes do pecado É neste ponto Que a misericórdia de Deus Se destaca Pois ele Provinciou Por sua graça Na pessoa Do seu único fim Substituição A realidade Pela figura O último Adão E o primeiro Adão Eu gostaria que lêssemos Dos dois textos Um me lembrei aqui agora Alguém lê Efésios 4 22 a 24 Por favor Alguém Efésios 4 Efésios 4 22 a 24 E alguém lê 1 Coríntios 15 45 e 46 É chave Para a gente entender A nossa situação Na história Efésios Que quando há o trato passado Vos despojei Do velho homem Que se corrompe Pelas confuciências Do engano Que vos renoveis No espírito Da vossa mente Que vos revistais Do novo homem Que segundo Deus É criado Em verdadeira justiça E santidade Por isso Deixai a mentira Falar a verdade De cada um Como seu próximo Porque somos Os mesmos E os outros Tá bom? Ótimo Veja bem O apóstolo Paulo Vai dizer o que aí? Que nós temos Duas fontes Diferentes No trato passado Pra fazer o que? Despojadas Do que? Velho homem Velho homem No grego aí É antropós Arqueoantropós Veja bem Esse velho homem Antropós Que popularmente É traduzido como homem Bem na verdade No grego antigo Não é Mas antropós Ele é bem certo E é isso que Paulo Quer dizer Humanidade Paulo tá dizendo Que tem duas Humanidades Qual? A humanidade Primeira De Adão Antropós Primeiro Adão O primeiro Adão Ele ofereceu Aos seus descendentes Uma vida Baseada Na desobediência Ok? Uma vida Baseada Na desobediência Então Paulo tá dizendo Que quanto ao trato Passado Vos despojeis Da velha humanidade Aí depois Que que ele diz? Vos renoveis No espírito Da vossa mente É? Ele está aqui Ele está aqui Do novo homem Aí ele vai dizer Não é homem Não é homem Não é homem masculino Homem masculino É Andros E mulher é Guiné Então ele não tá falando Ele não tá falando De Gênero Gênero não De sexo Ele tá falando De uma raça Então Ele tá dizendo Que O primeiro Adão Ofereceu a desobediência E todos os males Que vêm de lá Mas aí ele tá dizendo Que tem Uma outra humanidade Uma Cainos Humanidade Que é Do segundo Adão Opa Tá acontecendo Alguma coisa aqui Agora Antes que o Deuva Fale Vamos ler O Coríntios 15 E 46 Olha que interessante Assim está escrito Assim também Está escrito O primeiro homem Adão Foi feito em alma vivente O último Adão Em espírito vivificante Uhum Mas não é primeiro O espiritual Senão o natural Depois o espiritual Ele tá dizendo Que o primeiro Adão Ofereceu aos seus descendentes Uma Desobediência Ou seja Todos nós Já nascemos Condenados Porque nós somos Descendentes Do primeiro homem Do primeiro Adão Mas O segundo Adão Quem é? Cristo 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 Está oferecendo Para a humanidade Uma troca Qual? Saiam dessa Velha humanidade E venham para A nova humanidade Porque a nova humanidade É baseada no segundo Adão Qual é a perspectiva Do segundo Adão? Obediência Salvos por sua vida Então A obediência De Cristo Oferece Para aqueles Que nascem E João 1,12 Vai dizer Mas Deu-lhes o Poder De serem feitos Filhos de Deus Quem é o filho de Deus? É quem nasce No Cainos Antropos Ou Na nova humanidade Na humanidade Que começou Com o segundo Adão Cristo Então Quando uma pessoa Se converte A Jesus Cristo Ele sai Da velha humanidade E passa a viver Numa nova humanidade Agora Eu não tenho Mais ligação Com o primeiro Adão Mas todas As minhas esperanças Expectativas Estão baseadas No segundo Adão O segundo Adão É marcado Por obediência Então eu estou Na obediência dele Salvo por sua Vida E a vida do Cristo Foi marcado por Obediência Por isso que ele Era perfeito Ou seja Um A pessoa Que converte A Cristo A nova criatura Ela precisa Estar na Nova humanidade Então quem é o cristão? É o que nasce De novo Que Jesus vai dizer Para Nicodemos Por que nascer De novo? Porque eu tenho Que morrer Para a velha humanidade E nascer Na nova humanidade Na primeira humanidade Eu não preciso pedir Para nascer Mas na segunda humanidade Eu preciso pedir Para nascer Percebem? Então O que de fato Houve ali? Houve uma troca Jesus Cristo Foi O verbo de Deus Que veio Como o segundo Adão Para começar Uma Nova humanidade Ele veio oferecer Uma novidade Na história Qual? Agora Aqueles que são De Adão Podem se desligar Dele Que aí A gente vai Em um monte de textos Morrer para o mundo Morrer para si O que é morrer para si? É morrer para a velha humanidade E revestir Nova humanidade Aí você vai ver Amor Alegria Paz São traços De quem pertence A nova humanidade Quem é a nova humanidade? Aqui começou Com o segundo Adão Quem é o segundo Adão? O Cristo Qual é o primeiro Adão? O que desobedeceu Qual é o segundo Adão? O que obedeceu Percebem? Que coisa interessante Você me esqueceu aqui Pastor O primeiro Quando ele fala de Adão Ele fala a alma do peito Sim E o segundo Adão É o Espírito vivo Eu vou explicar já já isso aí É muito interessante É o próximo slide Que eu vou falar Antes Deuva Reforçando essa ideia Por favor Adão e Eva Eles só recebem o nome Eles só passam a ser indivíduos Após a queda Exatamente É homem e mulher É os dois Gênesis 5.2 Fala isso E daí Eles só passam a ser indivíduos Após a queda Porque Olha A sua fala é interessante Ó gente A fala do pastor Do Dévoa Que é interessante Lembra Que Qual é o mistério da igreja? É essa comunhão Os nossos pais Quando pecaram Houve uma ruptura de ser Aí que a gente vai chamar Na teologia De ontológica O que que é a ontologia? É o estudo da natureza do ser Então Quando os nossos pais pecaram Houve uma ruptura ontológica Eles Não estavam acostumados A não serem um Eles estavam acostumados a Serem um Porque eles eram Imagens semelhantes de Deus Deus é um Tanto que o castigo foi Você vai se submeter ao outro É Exatamente Agora Vocês vão ter Percebe? Aí o que acontece Quando eles Eles Se tornam pessoas individuais E aí tem conflito Então quando a pessoa Se converte a Cristo Nós por exemplo O que que é a igreja? A igreja É a nova humanidade Formada por uma Em Cristo Somos Um Como tu és Ó pai em mim E eu neles Esse é o mistério da igreja E só pode ser isso Quem faz parte Da nova humanidade Então a primeira humanidade Dividiu A segunda humanidade Trouxe outra vez Porque todos Vós Somos um só Em Cristo Jesus Percebe? Isso é o mistério da igreja É fantástico E tem que ser pregado Exaustivamente Exatamente Então quer dizer Então Agora Olha esse texto Que eu Esse aqui eu fiz ontem à noite Por uma inspiração Lendo O O João 3 14 Eu vou pedir Que qualquer pessoa Por favor Qualquer um alfabetizado Leia João 3 14 Alguém O que que diz lá João 3 14 O que que diz João 3 14 Alguém leia Veja bem Irmãos Jesus é aquele Que vai pagar a morte Para a qual Os seres humanos Foram condenados E cuja sentença Não podiam cumprir Porque já nasceram Espiritualmente mortos Como é que eu vou Dar uma vida perfeita Se eu já nasci morto? Ok Então precisa ter alguém Espiritualmente vivo Que se ofereça Para Que experimente a morte No lugar de Adão Porque um sujeito Já nasceu morto Como é que você Morto vai oferecer vida? Quem que pode Oferecer vida? Quem está vivo Quem que pode morrer Para vencer a morte? Quem nasceu espiritualmente Vivo Por que que nós Não podemos salvar A nós mesmos? Porque a gente Já nasceu morto Não tenho vida Para oferecer Não temos vida Vamos lá Então precisa ter Alguém espiritualmente vivo Que se ofereça Para que experimente A morte No lugar de Adão Como não conseguimos Produzir este ser humano Deus providenciou Este ser humano Quando a gente Olha para o filho Do homem A gente entende Que Adão está morto E eu não preciso Mais morrer A maldição acabou Quando a gente Olha para o filho Do homem A gente entende Que Adão está morto E eu não preciso Mais morrer A maldição acabou Quem crê em Jesus Encerra o processo Iniciado por Adão Que é continuar Na morte Por toda a eternidade Nós não precisamos Mais continuar Na morte O último Adão Resolveu Nosso problema Então é a questão Eu gosto Eu gosto muito dela Ela me ensina muito A mulher No poço de Chacó Se tem uma mulher Maravilhosa na Bíblia É ela Porque veja bem João 4 Ela Ela é tão fantástica Que ela É uma mulher Muito inteligente Para os seus dias Porque os Rabinos diziam Que era melhor Queimar a Torá Do que vê-la Sendo lida Por uma mulher Então Ela O ponto de contato Entre Jesus e ela Foi a água Jesus ofereceu A água A água viva Ou a água corrente Porque ela estava Tirando uma água Morta Água de poço É água morta Mas A água corrente Você sabe Que a água corrente Se você se abaixar Para beber Uma água corrente Cada vez Que você põe na boca É uma outra água Então Jesus oferece Para ela o que? Uma água corrente Ou seja Uma coisa sempre Nova Uma coisa sempre Nova Aí Ela 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 fala Ela percebe Que Jesus É um sujeito interessante Aí ela falou Bem assim Ai me dá Dessa água Aí o que Jesus Fala para ela? Chama teu marido E vem cá Por quê? Porque Coisas importantes Você tem que falar Com o marido Naquela cultura O marido Aprende E depois Fala para a mulher Jesus fala Eu não vou falar Para você Eu tenho que falar Para o seu marido Aí Jesus Aí ela fala Eu não tenho marido Eu não tenho marido Se você tiver que falar Tem que ser comigo mesmo Jesus Jesus Se bem disseste Se bem disseste Não tem marido Porque cinco maridos Já tivesse Ou seja Jesus não disse Que ela estava em adultério Com cinco maridos Ele reconhece Que ela casou cinco vezes Senão ele não falaria Que ela tinha cinco maridos Então legalmente Ela tinha cinco maridos Agora que mulher é essa Que todo mundo quer casar com ela? E mais Se ela ficou viúva Quatro vezes O camarada Pensar assim Rapaz Tu vai morrendo Mas ela é tão maravilhosa Que eu tenho que casar com ela Mesmo que eu morra E ela casou mesmo Ela não Porque o pessoal O pessoal Vai falar muito mal dela Não Aí quer dizer O que ela tinha agora Não era mais Um marido E ela tinha um problema sério Porque ela sabia Que a relação dela Não era uma relação Que agradava a Deus Aí ela pegou Aí ela fala Aí quando ela percebe Isso em Jesus Agora é o que eu quero falar Ela fala bem assim É a hora que você acorda né Aí ela fala bem assim Aí ela fala bem assim Os nossos pais falavam Os nossos pais falavam Que a adoração É em Jerusalém Ou é aqui Quando ela fala A adoração É muito significativo É muito significativo Por quê? Porque a adoração Para o povo do Antigo Testamento Não era cantar para Deus A adoração era o momento Que eles encontravam perdão A adoração É quando eles iriam sacrificar animais Hã? É Eles Era um dia que eles iam sacrificar animais Para receber perdão Ela falou bem assim Na verdade Ninguém sabe Onde que Deus vai ouvir a gente Olha Olha que mulher interessante Os nossos pais Dizem que é aqui No Monte Jerizim E vocês dizem Que é lá do Templo De Jerusalém Na verdade Deus não tem um Na verdade Deus não escuta ninguém É isso que ela quer falar Aí Jesus falou assim Não escuta sim Escuta sim E ele diz E tem mais Vai chegar a hora Em que os verdadeiros adoradores E já chegou Os verdadeiros adoradores Adoraram o Pai E o Espírito e a verdade O que Jesus disse para ela Que olha Vai chegar um tempo Que você não vai precisar mais De ter Templo Para receber perdão de Deus Você pode Pedir perdão a Deus Em qualquer lugar Onde você estiver Essa mulher era desigrejada Era desigrejada Era desigrejada Aí ela fala assim Mas como assim Não tem Templo? Jesus disse Não Porque está chegando um tempo Em que as pessoas Vão poder adorar o Pai Em Espírito e Verdade Ou seja Vai chegar um tempo Em que qualquer pessoa Em qualquer lugar Em qualquer momento Pode pedir perdão a Deus E Deus vai ouvir Mas tem que ser Sincero Em verdade é Sincero Aí você bate Tudo bem Mas e o sacrifício? Para ter perdão Tem que ter sacrifício Aí o que o Cristo fala para ela? Eu sou o sacrifício Ó Aí ela é endóida Ela é endóida Aí quando Jesus fala isso Olha aqui Que mulher perspicaz Ela quase que obriga O Cristo a se denunciar Tem um Messias que vai chegar E ele vai dizer Todas as novidades Que você está dizendo Aí o que Jesus fala para ela? Sou eu Ele se revela Percebem? Então veja Qual era o problema dela? Perdão O que Jesus ofereceu para ela? Perdão A graça Ou seja Irmãos Irmãs A grande questão toda Nossa É a mesma questão Do Nicodemos É a mesma questão Do jovem rico Veja Cada um tem um ponto Nevrálgico Qual era o ponto Nevrálgico do Zaqueu? Corrupção Qual era o ponto Nevrálgico do jovem rico Que não era jovem Apegada ao dinheiro Qual era o ponto Nevrálgico da mulher No poço de Jacó? Perdão Então cada pessoa Tem um ponto Nevrálgico Onde Deus vai atuar Para que eles possam o que? Nascer No segundo Adão Para nascer de novo Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade Fala Descendente de Esaú Eu? É? Pô, você não é ruivo? Você é descendente de Esaú Nós temos Nós temos aqui um Um autêntico Representante de Esaú Fala O pastor Falou em graça O senhor falou que Jesus trouxe uma nova humanidade Mas ele foi gerado a primeira humanidade É muito interessante isso Foi o que? Foi gerado a primeira humanidade Na verdade O Cristo Ele não teve nenhuma relação com Adão Ele foi um ser humano O único ser humano da história Que não vem da linhagem de Adão Porque foi o Espírito Santo Ele foi gerado pelo Espírito Santo Ele não foi gerado por José E a dona Maria Então ela Barriga de aluguel Na verdade E aí você matou O que que aconteceu? Veja Uma fala que eu disse aqui Do comecinho Deus Sempre contou Com as pessoas Para executar O seu projeto De salvação Da humanidade Não Se ele tivesse vindo da primeira humanidade Ele não poderia ser o segundo Adão Ele teria vindo em pecado Então Você viu de Maria Isso A natureza humana Foi impossível Aí é que os pais da igreja E os teólogos vão chamar o que? Sobrenaturalidade Foi uma ação Sobrenatural Incompreensível Humanamente impossível De racionalizar É isso que dizem os pais da igreja E toda a teologia Mas O Cristo Foi gerado no ventre De Maria Sem que ele tivesse Qualquer tipo de contato Com Qualquer relação com Adão Porque senão Ele não seria o segundo Adão Ele seria mais um descendente de Adão E portanto pecador Pode ler O primeiro homem É da terra É terreno O segundo homem O Senhor Exatamente Ele fala Qual o terreno Tais são Também os terrenos Qual o silencial Tais também os silenciais Ele é nosso O homem Deus Isso Aí Entra É Aí Quando a gente entra na questão da Cristologia Inclusive nós Estudamos Cristologia Quando a gente estuda Cristologia Nós vamos entender que Aí o verso-chave É o 1 João 1,14 E o verbo Se fez carne E o não A carne Que ficou cheia do verbo Então É o verbo Já o Nestório Vai dizer Que Jesus nasceu E as duas naturezas Vieram nele E elas eram separadas Né Mas então anula Filho de Davi Não anula Porque ele foi registrado na história Mas O registro na história Não tem um sentido Não tem um sentido genético Porque na verdade Viu Viu Neus Na verdade Ele não era descendente de Davi Por causa de Maria Ele era descendente de Davi Por causa de José E o mais importante Aí Ó E que a gente faz Para Cristologia É Não, não é a falsa Né Mas aí Aí veja O mais importante Ali Não era tanto Maria Porque ela não era Na tribo de Davi É Da genealogia A profecia diz Que é Da família De Gessé Tem que ser Da tribo de Judá Então No caso É No caso Era o José Não era a Maria Então Aí claro Né É Mas aí O que que acontece Foi bom você falar isso Veja bem Todo mundo que entrou Todo mundo que entrou Na genealogia do Cristo Você vai falar de Raab Numa época que Israel Não era tribo ainda Israel só foi Foi Oficialmente Vista como tribo Quando eles Entraram na terra prometida E O governo tribal Foi estabelecido É Aí o que que acontece Quando você pega Foi bom você falar de Raab Você pega de Raab Para trás Até Abraão Então não tem nem judeu Que é Abraão que começa Mas se você pega mais ainda Você vai ver sete O que entende Vai ver sete Enos É Aí você vai Até chegar No Não Até chegar no Arameu errante O Abraão Arameu errante Errante que não é que era errado Errante é o cara que anda Chega no Arameu errante Que é Abraão Em Abraão Vem os patriarcas Dos patriarcas Vem as tribos Das tribos Vem A oficialização Da nação Da oficialização Da nação Vem o Messias De uma maneira oficial Não é Caliço E aí O descendente O Cristo Vem da tribo De Judá Aí no caso De José e Maria É por uma questão De família De genealogia Para que se cumpra as profecias Mas o Cristo mesmo Ele não tem nenhuma Linhagem com Adão Ele é um ser humano Diferente De todos os outros Porque foi o único Ser humano Que não pecou E foi o único Ser humano Que pode dar A os outros Seres humanos A oportunidade De escapar Da maldição da morte Do qual Ele foi Depois de Adão Ter caído Jesus Cristo Foi o único Ser humano Que nasceu vivo Todos nós Nascemos mortos Espiritualmente falando E tinha que ser assim Por causa da desobediência De Adão Então era obrigatório Que o segundo Adão Não nascesse morto Era obrigatório Que o segundo Adão Nascesse vivo Porque só um ser vivo Pode doar a sua vida Ele não disse isso? Ninguém toma a minha vida Eu dou Mas você não pode falar isso Porque você e eu Já nascemos mortos Eu não posso dar O que eu não tenho O que eu não tenho? Vida Quem é que tem vida? Ele Então Cristo Eu sou a vida Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém pode dizer isso Agora eu só posso viver Quando eu estou naquele que é Se eu não estou naquele que é Eu estou naquele que era Quem? Adão Primeiro Isso eu estou lá naquele Eu estou morto Por aí Então o Cristo Nasce De maneira Aí que Bom Diz a teologia luterana Diz E eu acredito que as outras Teologias Dizem a mesma coisa O Cristo nasce De maneira Incompreensível Racionalmente Impossível de entender Entendendo E daí vai falando Que o Espírito Santo De forma É Metafísico É Mas tem outra palavra Que ele usa Eu esqueci agora Que Sobrenaturalmente Ocupa o ventre de Maria Ele é encarnado E mesmo que ele esteja no ventre de uma mulher A nenhuma contaminação do pecado Vem sobre ele E ele nasce absolutamente um ser perfeito E a própria vida dele prova isso E a própria morte e ressurreição prova isso Agora a gente entende isso Aí o Dimar levanta a questão da cristologia A gente não tem É um troço doido Porque a teologia sistemática Vem trazer pra nós Ela vem facilitar pra nós Ela vem facilitar pra nós Os princípios da nossa fé E porque que a gente quer ir desse jeito Se não Eu fui aprendendo mais ou menos Como ela mencionou lá Que a parte humana de Jesus Veio através Do Gerardo e Maria De fato foi um ato sobrenatural Teve a participação do Espírito Santo É um mistério divino Mas a parte humana Que se fundiu E se uniu Numa só Natureza E aí vem aquele conceito Da união impostática União impostática É, exatamente Duas mentiras Do mesmo ser Só Jesus teve isso Justamente não foi contaminada pelo pecado Porque não houve a concepção Por parte de Jesus Não foi por sêmen E muitos teólogos acreditam Que Maria também era Da descendência de Davi Porque foi registrada a mesma cidade de José Exatamente Exatamente Por casamento E aí tem a ligação Tanto natural Ou seja, humana Por Maria Sim, sim Pela participação ativa Pela participação ativa de Maria Mas também uma participação divina De forma sobrenatural Através desse mistério de Deus Que é a concepção Que é a concepção É, em meio a um ato sobrenatural Na Virgem Maria E a gente vai tentando E a gente vai tentando fazer essa dialética Para ter uma razão da esperança Porque aí nós Por que que crê desse jeito? É, mas tu entendeu que são perspectivas diferentes Sim A que você mencionou Não, não Não, não É Sim Não teve uma participação humana Por parte de Maria Sim No teu caso Você mencionou Que ela foi iludirana Não teve participação nenhuma de Maria A não ser uma barriga de aluguel Não, eu falei barriga de aluguel Por 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 Não, adão teve um bigo Entra no arquivo que ela falou Teve, adão teve um bigo Uma participação ativa de Maria Ele entra Inclusive o conceito da linha justa Que liga a cada 14 gerações Até chegar em Jesus Adão, 14 gerações Abraão, 14 gerações Davi E Davi Ligando até José Não teve a participação ativa ali Mas criou A gente vai pro lado católico Porque os católicos acham que Jesus não pecou Porque ele era praticamente divino Só divino Não tinha parte humana Então quando a gente parte Pra esse pressuposto Que ele tinha essa parte humana Da primeira humanidade Mostrando Que é possível É Não, assim Não, veja bem O católico vai dizer Não, o católico não, né O católico cresce É É Mas não Mas nem a teologia A teologia protestante não vai dizer isso Não Jesus Cristo Ele já coloca Cristo como um gírio de Deus Isso Isso É Só que aí Como Católica Mas sim Mas veja Claro Que lógico A teologia Ela vai dar Uma pista muito boa pra nós Então A partir do momento Que A gente lê Como nós lemos Que o Cristo Ele é o segundo Adão Conforme O Efésios 4 Que diz que Há duas humanidades Então quer dizer que Alguém quebrou a sequência do mal Cristo Se ele quebrou a sequência do mal Logo ele não pode ter sido Da primeira humanidade Ele foi um homem Diferente de todos os outros Porque assim como Sim, pode falar Pode terminar Não pode Pode falar Não tem problema Eu queria só entender Na descrição de Isaías 73 Fala que ele era O mais desprezado Teres os homens Ao net Não fizermos Ele caso algum É E a Na teologia Católica Né Eles Tentam se produzir A imagem de um Cristo Não passou Para aquele sofrimento Que a gente vê ali Sim É Ele era Mais reditado Quando olhamos Para ele Nenhuma beleza Vimos Para que pudesse Desejar Como é que se explica O mais importante Do Isaías 53 Na minha opinião Não é se ele Não é a questão da beleza É a questão De que pelas suas pisaduras Fomos sarados Então quer dizer Para ele ser pisado Essa questão da Cristologia É muito interessante Que lá no No concílio de Calcedona Em 381 Foi discutido Sobre o termos Termo Cristodocus Ou Ou Mater Docus Né Que lógico Não tinha nada a ver Com a Maria Mas tinha a ver Com a humanidade E a divindade De Jesus Cristo O que nós Pelo menos É o que eu posso entender É que as duas Uniões A união Humana e divina Em Jesus Estavam Profundamente Inseparavelmente Unidas De modo Que não havia Duas Uniões Duas naturezas Separadas E distintas Uma da outra Dentro do ser dele Porque o texto de João Vai dizer Que o verbo Se fez carne Então o verbo Se encarnou Com todas as propriedades Humana e divina Porque foi gerado Pelo Espírito Santo Humana porque ele teve Uma gestação E um nascimento E o Lucas vai dizer Como médico Pediatra Ele vai dizer E ele crescia Como qualquer Uma outra criança Porque Tinha que ser assim Senão Jesus Seria um anjo Ou um Ou qualquer ser Que não fosse humano E pela exigência Da lei Tinha que ser Um humano Vivo Não um humano Morto Teria que ser Teria que ser Humano Até por causa Do sangue Sim Do sangue Da vida Da obediência Do corpo Né E Senão não Tá ok E aí a gente vai ver Que lá no gnosticismo Eles não aceitavam O Cristo homem Né É Eles não aceitavam O Cristo homem Então ele era homem Sim Mas que que ele era Deus encarnado Ele era o homem Deus Hã Coabitava As duas naturezas Estavam unidas Dentro dele Porque ele já Nasceu assim O verbo Se fez carne Esse é o texto Chave Então a partir do momento Que o verbo Se fez carne Então O Cristo Deus encarnado Se encarnou Como qualquer pessoa Com a diferença Que ele tinha As duas naturezas Nele Por ele ser Uma geração Do Espírito Santo E pra salvar O que você havia Perdido Não podia ser Um cara perdido Tinha que ser Um camarada Achado Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Perguntar pra gente Por exemplo Pra algum Pastor Que está aqui Jesus Quem morreu Na cruz Jesus Sim Ou não Quem diz As escrituras Que Jesus morreu Primeiro Coríntios 15 Que morreu Segundo As escrituras Ele tinha que morrer Ótimo Deus pode morrer Bom Você vai entrar Você Não Veja Essa pergunta Sua Não Essa pergunta Sua É interessante Não vamos Confundir Com Patripacianismo Outra história Eu Já estudei Isso Bastante Muito tempo E Todo material Que eu já li Luterano Reformado E do Reformado Eu peguei Talvez Um Que são Mais Conceituados O Gruden E o Strong Luterano Todos Maravilhosos E Com Com muito Com muito Jeito E com muito Cuidado As teologias Vão dizer Em algum Momento Deus 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 Experimentou A morte Não Deus Em sua Essência Mas O Homem Encarnado Em algum Momento Ele Experimentou A sua Morte Mas Não Foi uma Imorte Que trouxe Uma Consequência De pecado Foi uma Morte Sacrificial No Qual Ele Vai Ficar Em a Ação No Hades Ou no Tártaro Ou no Guena Conforme A interpretação Que se dá Mas a teologia Reformada Ela diz o seguinte Que Jesus Quando ele Vai para a cruz Ele deixa A sua Divindade Ele Assume Somente A sua Humanidade E quem Morre na Cruz É Jesus Cristo O ungido De Deus Jesus Cristo O homem Não Deus Entende? Essa é Na verdade Essa é Na minha Opinião É uma Forma De Querer Dizer Que Deus Não Morreu Mas Se Deus Não Morreu Dentro Dessa Perspectiva É Então Só que A gente Não Pode Eu Acho Muito Difícil A gente Separar As Duas Naturezas Porque As Duas Naturezas Não dá Para você Separar Qual Qual Foi O Jesus Na Cruz Deus Viu Deus Viu Só Então Mas Isso Foi bom Você Falar Nisso Foi bom Você Falar Nisso Acho Que Na Última aula Foi Eu falei Isso Na Última Encontro Na Verdade A Fala De Eloila E Lama Sabactane Não Foi Aquela Aquela Afirmação De Que Deus Abandonou Cristo Na Cruz Porque O Paulo Vai Dizer Que Deus Estava Em Cristo Reconciliando Consigo O Mundo Mas Os Judeus Ali Edmar Você Falou Isso No Comecinho Do Nosso Encontro Os Judeus Vão Dizer Desça Da Cruz Para Que Tu És O Messias Em Resposta A Essa Pergunta Jesus Falou Bem Assim O que está Escrito No Salmo 22 Sobre o Messias O Salmo 22 Não Está Dizendo Que O Messias Tinha Que Morrer Olha Eu Aqui Então O Eloi Eloi La Sabactane É Um Salmo Que Jesus Cristo Dá Para Os Principais Sacerdotes Em Resposta A Eles Quererem Crer Que Ele É O Messias Então É Um Apontamento Ele Está Dizendo Vessa Da Cruz Para Que Criamos Em Ti Aí Ele Começa Eloi Eloi La Sabactane Ou Ou seja Leia O Salmo 22 Eu Tinha Que Estar Aqui Eu Sou Messias Porque O Salmo Prova Isso Porque Não Pode Ter Ruptura Da Trindade Então Aí Na Minha Opinião Humilde Opinião A Morte De Cristo Foi Diferente Da Nossa Morte Isso Que A Nossa Morte É Por Desobediência A Morte De Cristo Não Foi Por Desobediência Pelo Contrário Foi Sacrifício Porque Ele Deu A Vida Dele É Diferente Lutero Disse Se Jesus Não Quisesse Ter Morrido Hoje Ele Teria 1535 Anos Depende Morte De Cristo Morte De Jesus Muda Que Falar Cristo Jesus Não Cristo Jesus Cristo É O Mesmo Não Quando Você Fala Jesus Está Falando De Jesus Da Difindade Por Deus Não Poderia Morrer Porque Deus Não Pode Cristo Quer Dizer Urge De Deus Jesus Cristo Quem Morreu Na Cruz Jesus Cristo Não Não O Jesus Mas Cristo Não Se Separa Essa é a questão Agora Você Está Eu Acho Que Isso É Bom Esse Debate É Gostoso Você Tem Que Entender Uma Coisa A Sua mente A Sua Teologia De Forma Isso Que Você Está Fazendo Uma Afirmação Que Eu Não Creio Que Outros Não Creem Que Você Também Teria Difficulidade De Defender Mas Vamos Pegar Não Mas Eu Estou Falando Não Está Ótimo Isso Aqui Está Muito Bom É Porque É Uma Questão Lógica Veja O Dimar O que Você Falou De Deus Na Primeira Parte Você Falou De Deus O Seguinte Deus Não Pode Ser Não Entende Qual O Problema Da A gente Não Aceitar A Morte De Jesus Cristo É Nossa Mente Querer Pensar Em Configurações Humanas Da Nossa Morte Assumindo A Morte De Cristo Exatamente Exatamente É a Mesma História Por que Eu não Entendo O amor De Deus Porque Deus É Amor Eu Não Sou O que Ele Deu Papel Da Resposta Respondeu Eu Tenho Que Morrer Então Quando Você Para Para Observar É Isso Que Nós Estamos Falando O Cristo A Gente Tem Que Estudar O Cristo Do Ponto De Vista Da Bíblia E Não Com As Nossas Configurações Porque Se For Dentro Dessa Perspectiva Nem Cristo Deveria Ter Morrido Porque Ele Nunca Pecou Ele Vai Morrer Para Que Exatamente Qual A Missão Dele Qual É a Missão Da Segunda Pessoa Da Trindade Se Encarnar Se Tornar Um Ser Humano Mas Ao Mesmo Tempo Ser Deus Em Sua Essência Em Humano Em Essência Ter Uma Vida Perfeita Se Sacrificar Para Toda Humanidade Ser Reconhecido Na História Ser Reconhecido Na Eternidade Ser Reconhecido Entre Os Ser Humanos Quebrar A Maldição Do Primeiro Adão E Ele Se Torna Segundo Adão Agora Eu tenho Que Pensar Nisso Com As Configurações Da Escritura E Não Daquilo Que Eu Acho Que Deveria Ser Eu Não Aceito Desse Jeito As Vezes A Aceita Mesmo Mas Esse Posicionamento Não 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 É É É Discussão É Uma Tradição E Muito Importante Isso Aqui Eu Só Queria Que Tivesse Um Testemunho Jeová Aqui Agora Tem um Seminarista Um Seminarista Hoje Seminarista Essa é uma das Perguntas Básicas Teologia Do Seminarista Aham E Ele Ele É Reprovado Estamos Tendo Aqui O dom De línguas Aqui Neste Momento Aqui Ele Não Sabe Não Entendo Não Sabe Ele Está Entrando Na rocha Agora Né Então Quem Já Foi Conciliado Aqui Levanta a mão Quantos Foram Conciliados Eu A maioria Não Foi Então Você Já Passou Por 400 Perguntas Só Com a Míblia Na Mão O Dia Inteiro Sendo Sabade Nada Então Assim É A Nossa Formação Nós Vamos Vai Ser Quanto Nós Vamos Essa Não Não Estou Querendo Colocar Em cima De Ninguém Não Claro Isso Aqui É Uma Razoada É Para Isso Mesmo Exatamente É É Uma aula Sim É Academia É Pai Eduardo Tem Que Colocar Tudo Aqui Tá Certo Não Errado Não A A Idéia É Essa É Se ele Responder Por Exemplo Ele Quem morreu Na cruz Jesus Ele É Quem morreu Na cruz É Jesus Cristo Som A Resposta Correta Bíblicamente Teologicamente É Isso Tá Tá Bom Entendeu Entendi Sim Aliás Essa Discussão Claro 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 É O Raul e o Sérgio Ali Por favor A Beleza Da Morte Sendo Deus Jesus A Beleza Da Morte É A Ressurreição Sim Sim Eu sou a Ressurreição E a Vida Isso Isso Certo Eu dou Tem o poder De dar E o poder De tornar Tomado Exatamente Então Ele não Tava Subiço A morte Isso É Interessante Ele Não Tava Gente Vamos Terminar Estamos Terminando É Qual A razoada Dos irmãos Nesse Ambiente Eles São Bem Vindos É Verdade Veja bem Pessoal A coisa mais Importante Nisso Aí Que o Sérgio Leu Ali Jesus Não Estava Submisso A Morte A Morte Que Estava Submisso A Ele Então Deus Falar Deus Morreu É Forte Para A Gente Porque Nós Temos Uma Perspectiva Da Morte Diferente O Cristo Tinha Outra Perspectiva Da Morte Que A Gente Não Consegue Compreender Mas Mas É Isso Aí Lê Para Nós Alguém Deus Exigiu Do seu Filho Obediência Assim Como Foi Exigido Do de mulher, veio sob a lei mas sem pecado foi obediente em tudo e se tornou causa de eterna redenção para todos os que creem em seu nome isso claro, se ele não nasce de mulher não é homem ele tem que ser um homem e ele não era um homem qualquer ele era Deus encarnado viu, como ouviu o colega falando ali pode falar Sérgio ele foi gerado e não criado e foi consubstancial ao pai isso, consubstancial ao pai é, fazia na rocha então aí é aquela é aquela ideia do João 1,14 muito bem pessoal vamos encerrar aqui temos aí 15 minutos para o almoço quem vai ficar foi muito bom o nosso arrasoado